Galera, hoje eu amo o que? Jogamos um jogo chamado Take The Throne. São vários carinhas que tem que lutar numa batalha e apenas um poderá ser rei. Será que conseguimos, galera? Será que iremos vencer? E esse vídeo foi patrocinado, então espero que vocês curtam bastante o jogo. O jogo tá gratuito na Steam pra vocês baixarem e poder jogar com a gente também. Fica de olho aí, galera. Espero que vocês gostem do vídeo. Já deixa um joinha aí, apoia o canal. Valeu, galera, e bora lá pro vídeo. Vamos lá, Mara. Não esquece de sacar a arma, tá, Mara? Beleza, beleza. É importante, fica um pouco afastado nisso, porque a galera aqui é muito de briga. Aperta E também pra sacar a espada, vai começar já já. Eu não posso ser jogada pra fora, é isso. É, não cai, não cai. Eu vou subir, então. Ó, boa, 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 é uma boa subir. Vamos esconder aqui, puxar minha espada. Ih, fiquei preso aqui. Puxei, aperta E, aperta E. Puxei minha espada também. Tô louco, hein, tô louca. Não, tô maluco também, pô. Tem a galera subindo também, pensando igual a tu. É, tá todo mundo pensando igual a tu, todo mundo subindo. Pode subir pra essa escada aqui. Ó, só precisa morrer três pessoas. Já morreram duas. E fizeram besteira. Mas tem como sair pra fora aqui? O negócio tá fechado. Rapaz, eu acho que tem, viu? Se você sair voando muito longe, bate aí nos outros aqui, os outros já eram. Derrubar o outro cara aqui. Derrubar o outro cara aqui também, irmão. Cadê você? Eu tô no topo. Tô fugindo. Tô na torre mais alta, na torre mais alta. Cara, eu não tô te vendo não, tô no meio. Você não tem ideia. Eu tô lá no topo do topo. Você tá em cima aí no meio? Meu Deus, tô vendo alguém lá em cima, acabou de cair. 30 metros. Oi, João. Esse aqui é o Pedro. Peraí, peraí. Sai, sai do meio. Sai, sai, sai. Acho que é você brigando ali. Sou eu brigando. Eu só vim brigando. Eu já tinha brigando ali. Vai. Então... Você tem que morrer mais um? Você quer ajuda? Aí, seria uma boa, hein? Tô chegando. Mas eu acho que vai atrap... Não, vem. Pá, 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 pá. Ai, Mara. Mara, eu vou cair. Eu vou cair, Mara. Eu tô aqui. Eu cair. Água, água, aí, Mara, água. Matheus, ouro. Ai, ele caiu. Ai, quase cair na água. Eu matei o zorro e você ganhou. Você viveu? Vivi, vivi, vivi. Talvez sua vida. Não, não foi bem assim, não. Eu tinha... Tinha... Tava na plataforma ali já. Tava bem tranquilo. Olha, próxima fase, tá? Aham. Medo. Medo defina a nossa situação atual, beleza? Mas a gente vai conseguir, sim. É porque é muito aberta essa aí, né? Acho que a gente tem que derrubar as pessoas antes que elas não derrubam. É. Tá todo mundo aqui, Mara. São os maiores guerreiros do mundo. Estão aqui assistindo a gente. Três pessoas têm que morrer, hein? Só três. Não seja uma delas, pelo amor de Deus. Me protege. Eu não. Fica no cantinho aqui, ó. Eu mesmo. Puxa, 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 puxa. Estão fugindo. Shift, põe, tá? Meu Deus, dá pra correr, não acredito. Vai. O que é isso? Tem uma sombra aqui gigante passando por cima. Deixa eu ver, esse negócio tá girando. Tá girando, tá girando. Cara, isso pode dar alguma coisa ruim. Vai cair alguma coisa na gente, cuidado, tá? Tem gente correndo atrás de mim. Oi, João, estou atrás de você. Não. O quê? Olha o Zoro tentando te bater. Eu tô vendo. E eu tô correndo, porque o nome dele é Zoro. Eu vou brigar por você. Meu Deus, é mó que isso foi mesmo. É, meu Deus. O quê? Dá um golpe mais forte no quê? Jura? Sim. Acho que dá. Em mim não, né? Ai, meu Deus. Mara, eu acho que o seu protocolo tá girando. Tá girando muito. Ah, o protocolo tá girando bastante. Tá girando demais. Tem um cara com 10 de vidro. É tu, é tu. Foi mal, foi mal. Era tu. Eu vi uma pessoa com 10 de vidro, eu pensei, ué, vai morrer essa daqui. Ah, Mara, meu Deus. Vai me matar. Acho que todo mundo vai me matar agora. Ai, eu tentei com medo. Vou ficar tranquilo, vou ficar tranquilo. Vou ficar na minha aqui. Vem, vou pegar o Zoro. Vou dar um som, galera, aí. O Zoro, acaba com a vida. Tô mal de boa aqui, viu? Mano, o Zoro tá começando a voar já com o Hit. Bate nele aí. Eu acho que tem alguém tentando me matar, viu? Ai, o Zoro tá voando aqui já, hein? Tem o Death Black aqui. Ai, ai, ai. O Zoro voou! Ha, 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 ha. Boa! O Zoro tá tentando matar o Death Black. Calma, calma, calma. Não seja. Eu dou um video é perigoso, mas é Death, entendeu? Toma cuidado. Ai, eu tô com muita gente aqui. Eu tô com pouca vida. Tô com menos 86. Esse aqui sou eu, calma. Peguei. Calma, eu sou outra pessoa, mas eu morri mais um. Agora, Jô. Eu tô pra morrer. Isso é você aqui? Na direita? Eu não sei se é a direita, não sei se é a esquerda. Eu tô secado também. Eu sou o roxo, eu sou o roxo. Eu tô atrás... A galera tá terminando atrás de mim, porque eu tô com pouca vida, né? Virei alvo agora. Vamos pegar alguém, vamos pegar alguém. Eu tenho uma habilidade. Ah! Boa! Eu tenho poderes! O cara voou! Eu descobri meus poderes, vários são poderosos! É a final agora, hein? Como é que eu uso habilidade? Ah, vou dizer não. Na final, oxe, tá na Disney que eu vou falar. Ei, ei, ei. Na Disney que eu vou falar. No final do último round? Você não vai falar, né? Não, não. Vou explicar, vou explicar. Pra você primeiro usar habilidade, você tem que matar alguém. Entendeu? Eu, como tinha matado três caras, eu tinha habilidade sobrando. Aí, pra usar habilidade, você tem que apertar E. Mas não é, não é espada? É espada, tô brincando. Você tem que apertar F, F e L. R é uma habilidade e F é outra. Tá, expliquei. Então, o subjeto agora é não me focar e acabar com quem que tá ali? Qual o nome dele? Eu não tô afetando. Puxa, aperta aqui, tá vendo? É o KJ. É o KJ, meu irmão. É dois controlos. Já puxa, já fica lá, né? Já fica aqui, ó. E aí, KJ, vai pra onde? 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 Tá andando pra onde? Puxa a espada antes, puxou agora. Dá pra ele puxar. Peguei ele. Puxa ele já, já. Você? Sai, ele pega que eu vou usar o poder. Sai, ele pega que eu vou usar o poder. Vai lá. Pega ele, João. Pega ele. Já dei nele. Oi, 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 oi. Agora eu soube. Vai nele, vai nele, vai nele. Pega ele, pega ele. Aperta F, aperta F nele. Eu não tenho. Ai, não tenho? Não tenho, eu tô indo na faca. Ai, ai, ai. Pega ele, pega ele, mano. Vem aqui, ó. Meu Deus, quase que eu tomei isso aí, viu? Quem sai voando? Ele, né? Habilidade minha. Oi, só batendo agora. Ele tá, ele tá com a vida. Vem aqui. Tanto que ele tá pulando, ele tá quase voando quando ele pula. Peguei. Ai, como? Tá com 160, amor. Qualquer golpe que a gente der nele, só cuidar quando saltar, tá? Não pula double jump, não, que é perigoso. Peguei. Pega ele, batei em mim também, pô. Peraí, tu me machucou. Pô, debilidade. Foi mal, Mara, tuve que, né? João, João, você me matou. Não, matei não, matei ele. Matei ele, matei a Mara, ele não pula. Ai, ganhei, pô, galera. Não, Mara, desculpa aí, tá? Não foi minha intenção. Não foi minha intenção. Eu, 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 eu vi que a situação ali, eu podia citar um pouquinho você, um mais ele. Aí eu falei, pô, só um pouquinho da Mara, né? Mas, por favor, agora respeita a JVNQ, o trono, tá? O trono agora é meu. Pensei que você era brother. Não, sou brother, mas no final sobrava um, entendeu? Pensei que era brother. Eu sou o trono. Respeita o cara do trono. Agora tem mais gente, pessoal. Olha quantas pessoas tem aqui. Cara, vai ser um PVP muito louco. Tu já se escondeu no mato? Já tô dentro do mato, já. Por favor, se esconde dentro do mato. Já tô no mato, já. Daqui, não, daqui, eu nem, nem no jogo eu tô. Eu, eu sumi. Tem alguém me seguindo aqui no meio do mato, viu? Já se esconde, já se esconde. Ih, tem uma lâmina no meio que eu acabei de tomar. Não acredito. Tomou também, né? Tomou também, né? Toma um tapão. Eu não consigo soltar habilidades ainda. Ai, eu tomei outro no meio. Ai, Mara, eu sou muito burro. Eu tô com 50. Tô com zero. Tem um cara me focando aqui, um cara que eu foquei na última. Me socorre, me socorre. Eu sei que você tá nesse mato. Eu tô fugindo do Zoro. Ai, essa galera é perigosa. Tô no mato, tô no mato. Bom, já morreram dois, só precisa morrer mais dois. Tá, o importante é não ser a gente. João, o Zoro me achou. No meio do mato. Ai, tá todo mundo. Meu Deus, a Mara brigando ali. Tô, eu vou me tormeter, tá? Me ajuda. Dei uns hit nele aí. Ele tá voando já. Ó, vou, vou, já era. Matamos o Zoro, matamos o Zoro. Mas o Zoro já era, o Zoro já era. Me escondi no mato. Tá. Uma tática boa é levar a galera pro meio. Tá pegando um tapa aqui em mim. Correram. Cara, eu tô... Como é que tá tua vida? Menos 48. Eu não tô pra ficar brincando, não. Tem que esconder. Tá, né? Tem uma habilidade aqui. Eu posso botar uma habilidade. Eu vou botar uma galera que só tá habilidade no meio 3, ó. Tá, eu e a Manu aqui, escondida no meio do mato. Ai. Já fiz amizade, já. Tomei. Tem uma galeraça na minha habilidade. Como é que você libera essa habilidade? Ah, eu não sei, eu quase morri agora, tá? Menos 130, amor. Eu vou no esconder e fingir que não existo. Menos 130 da lã, galera. Tô meio do meio de novo. Eu levei mais golpe dessa serra do meio do que do outro cara. Eu não tô tentando esconder, amor. Tô tentando matar a Manu. Tem chat aqui. Ai, meu Deus. Vou me matar. Não, mano. Não faça comigo, não. Eu tô tonta. Eu tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo. Eu tô tonta. Tô vendo, tô vendo. Calma, calma, calma. Me ajuda. Calma. Achei o cara que... Calma, peguei ele. Joguei pra longe. Pega ele aí. Boa. Calma com ele. Eu tô tentando. Ai, mas eu tô aqui, mano. Tem muita gente. João, acho que eu vou morrer. Não, não tem muita gente que só vaza. Ai, passamos, passamos. Alguém caiu, alguém caiu. Obrigado, Deus. Todos os momentos felizes que tivemos nesse jogo. Voa. Voa ou boa? Voa. Voa. Ó, mano, a gente agora tá num tronco, rolador, que vai vir uma lama. Tá vindo uma lama ali? Vai passar pela gente. Então é bom a gente ficar, tipo, num canto da madeira aqui, mas também cuidado pra não cair, porque vai ficar girando a madeira. Beleza, aqui não é muito seguro, não. Aqui não é muito seguro, não, hein. É, o esquema é não ser ficar no meio. Vamos dar uma olhada pro lado da madeira que tá girando. Eu queria ter um especial. Aí, ó, ela tá girando. Tá vindo? Tá vindo? Fica na quina. Aqui eu não tomo, não. Pronto. Pronto, aqui eu tô tranquilo, pessoal. Segura aqui também. Segura aqui também. Mantém aqui, mantém aqui. Eles não sabem o que a gente sabe. Isso, desceu um pouco mais. Desceu um pouco mais. Desceu um pouco mais. Desceu muito, pô. Caiu na água, não, né? Não, tô aqui. Tá, eu vou descer um pouco mais. Tô brigando com alguém aqui. Ai, eu quase tomei. Eu quero briga! Mas já morreram dois. Toma devagar. Falta mais um só, Mara. Eu vou matar um. Ai, eu passei. Ai, boa, passamos! Você morreu? Não, eu vi ele morrendo. Ah, tá, que susto. Eu, boa, passamos, mas... Ah, eu fiquei, meu Deus, ela morreu. Tá tudo bem. Junto com ele, mas ele caiu primeiro. Tá tudo bem, tá tudo bem. Ficamos agora final, eu acho. Será? Olha esse castelo de fogo. Caralho, isso aqui vai morrer. Todo mundo vai morrer. A gente vai morrer! É a final mesmo? Eu acho que é. Não sei. Acho que sim. É a final, só sobra um vivo. Quer dizer, não é a final não. Só precisa morrer um. Ah, ok. Beleza. Mara, tá vendo o Furioso aí? Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Furioso, vamos pegar ele. Furioso, vamos pegar ele. Fica aqui pertinho dele. Cuidado com o mapa também, né? Que os mapas têm suas travessuras. Eu vou pro canto. Mara, e aí o toando da gente? Ah, é verdade. Esqueci, foi mal. Pega ele. Tá batendo em mim. Tá batendo em mim, sou eu. Foi mal. Eu não tenho controle da minha faca. Foi mal. É Furioso. O Jô, você tá batendo em mim. Foi mal. O outro tá só olhando ali, ó. É, não, deixa ele lá. Eee, que é isso, primal, que é isso? Calma, o Furioso já tá indo embora já. Ah, não. Corre. Lava, 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 lava. Acabei de ver, acabei de ver. Tô correndo. Corre, corre, corre. Mara, é... Acabei de perceber, Mara. Esse aqui é a final. Eu vou matar o Furioso. Esse é a final, tá, Mara? Matei o Furioso. Mara, esse é a final. Temos um problema. É, temos um problema muito grande. O problema é, eu morri na lava. Ai. Não temos problema, né, amigo? Temos solução com a Monquise, grande campeã. Que ódio. Ah, o rei da coroa novamente. Bom, galera, mais uma partida onde os nossos guieiros se encontram. Já tem duas coroas, então eu vou fugir, porque eu acho que vou ser muito focado. Eu vou, sei lá... Tá merecendo. Ei, que é isso? Amiga? Tá merecendo sofrer. Não, não, amiga. Já tem uma galera me circulando aqui, Mara. Tem uma galera me circulando. Eu não tô zoando. Eu vou pra briga. Eu vou correr. Porque eu acho que eu tô marcado aqui, sabe? Uma galera já me marcou aqui, já. Uma briga. Eu tô bem tranquilo. Eu acho que é daqui de longe. Mano, tem uma... Mano, cadê todo mundo que tava procurando? Tá todo mundo... Mano, eu tô me sentindo um fugitivo. Eu não quero fugir, Luiz. Mas eu tô me sentindo um fugitivo. Tem uma galera atrás de mim. Eu não quero fugir. A mulher cansou de fugir e disse de lutar. Eu quero lutar. O cara não me lac... É o Zoro. O Zoro acaba. Pronto. O Zoro dá pra matar, galera. Já teve um do jogo. Já correu ele. Mas se ele ficar revisando com a galera, vai dar ruim pra mim. Tô acabando com o Furiosa aqui. Você não tem ideia. Calma. Pra quem não sabe, galera. O Furiosa aqui é a Mara. Tô acabando com a Furiosa sou eu. É, o resto aí é só a galera. Mara que é a Furiosa aqui. Ih, tem um negócio que parece um trono de rio. Vai embora, Rob. Meu Deus. Acabei de ver tipo um jump aqui, Mara, que dá pra fazer. Tô numa luta aqui, filho, que não tem fim. Ah, eu tô aqui com o Zoro aqui brigando. Ele tá pulando e menos cem de vida. Tô com menos duzentos aqui batendo nele. Que briga é essa, Mara? É, Doutor. Ih, o meio já tá sem espaço no meio, hein? Eu tô atrás do Furioso. Não fuja. Não fuja. Não fuja. Em frente. Em frente. Não seja um frouxo. Batinho aqui. Ele caiu da escada. Mara, tô aqui. Ô, tenta subir, tá? Tem uma água subindo aí pra matar a gente. João, Victor. Eu tô fazendo de tudo pra matar o Furioso. Eu não ligo. Tem um cara atrás de mim aqui, socorro. Se tem mais vida que eu. Eu só ligo pra matar o Furioso. Ai. Por que Furioso? Ai! Ele me matou! Quê? Real? Aham. Matou a Mara. Poxa, mas eu tava muito dedicado a matar ele. Ele tava com menos duzentos. Tô matando aqui os outros aqui. Meu Deus, a Mara já era. João, ele tava com menos duzentos, ele não morreu. Tá Mara, mas eu tenho um problema real aqui. Tá acontecendo. A água tá subindo. Ah, eu passei! Eu pulei pra um pouco. Eu acho que a galera não repara na água subindo, hein? Mas tudo bem. Você consegue achar seu amigo? Consigo, brother. Eu preciso. Agora tem um anjo da guarda me protegendo. Não. Tem sim. Eu sou pouco. Você é meu anjo da guarda. Você é meu anjo da guarda. Eu sou tudo mesmo do anjo. Eu sou tudo mesmo do anjo. Você é um anjo da guarda. Usou, não? Agora você é. Usou. 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 Cala a boca. Ai, galera. Meu mestre morreu. Agora eu sou apenas eu. Eu consegui acabar com o Furioso. Ele não tá aí também, não. É verdade. Ele morreu. Ele tá aqui. Tchau. Não. Não vou entrar suas vinganças. Sua briga é sua briga. Não me arraste por seus problemas. Você não iria fazer a vingança pela sua amiga. A minha amiga morreu porque pegou a briga aí. Ela foi consumida pelo Odd. E o Odd não vai me consumir, não. É isso, né? Então tá bom. Tá bom. Eu vou brigar. Eu vou brigar. Eu vou brigar todo mundo aqui também. Pronto. Vamos. Não é pelo Furioso, João. Furioso. Eu vou brigar todo mundo aqui. Eu vou brigar todo mundo. Já acabei com uma vida de um ali. Todo mundo não foi quem me matou. É, o Furioso não veio pra briga. O Furioso tá correndo todo mundo aqui, ó. Ele tem duas facas, ó. É, a classe dele. Eu acho que ele é, tipo, um guerreiro que dá mais dano. Mas ele tomou muito dano. Ele tá acabado. Mas eu deixei ele acabar também. Ele acabou comigo. E acabaram... Não acabaram com ele. Cara, eu tô com medo daqui, pô. Porque eu não conheço esse lugar aí. Eu tô achando que vai dar ruim uma hora. Acabando com o Furioso. Um já morreu. Falta dois. Ai, vai cair um buraco. Quase que morreu um ali. Calma, deflexo de amigo. Vamos ver o que tá acontecendo. Se você cair nesse buraco, morre? Acho que morre. Eu tenho ideia. O Furioso tá aqui. Ih, a galera escondendo ali, ó. Esperto. O povo esperto. O que é pouco? Bom, a galera escondendo. Não sei se pode tocar nessa área. Eu tô com medo de andar numa área que não dá pra morrer. Ai, meu Deus, conta de ir atrás de mim. O que é isso? Ai. Meu Deus. O que é isso? Tome. Tem dano em todo mundo. Amigos, habilidade sempre vence. Ele não sabe usar. Aproveita, aproveita. Que só eu fiz tutorial aqui. Uma nuvem em cima de você, né? É? O Furioso, o Mara. O Furioso, o Mara foi jogado num buraco. Morreu, o Furioso. Agora me vingou. A brigaça foi concluída, Mara. Não, porque você não fez Spooning. Ah, o que? Eu virei nele? Não, não achei. Manda o Pedroco também, ó. A vida dele tá acabando. Eu só vou acabar com ele mesmo. É só pra ele não. Vai lá. Eu deixei o Furioso assim, ele me matou. Oh! Vem um cara em cima de mim. Venha. Venha. Deve estar todo mundo bravo comigo, porque eu ensino como fazer habilidade. Ih, chegou o cara que tá cheio de vida ali, ó. Meu Deus. É o Maurício? É o Manu. Ah, tá. É o Manu. Por menos é o Maurício, que eu vi mal. Por menos... Ó o Pedroco, pouca vida aqui. Ai, Pedroco, pouca vida. Ele tomou um golpe e sai voando o bichinho. E não morre. Tem um KJ que também tá com pouca vida. Acho que KJ é bom o Falcai. Aquilo é bom, hein. Já o ruim não quebra mesmo, né? Se bem que o Pedroco tome... Ah, o Pedroco morreu. Não, ele ficou vivo? Tá vivo. Ai, agora... Agora morreu. Morreu não. Não é possível, esse menino morre. Tá vivo. Morre, Pedroco! Pelo amor de Deus! Tô falando, já o ruim não quebra. Eu acho que tem pedra ali atrás, não um buraco. Joga ele no buraco, hein. Mara. Eu vou morrer. Eu vou vazar aqui. Ai, alguém morreu. Não sei quem foi, mas alguém morreu e eu passei. Ninguém morreu, acabou o tempo. Ah, tá. Então fomos classificados, né? Vamos pra próxima fase agora. Porque essa fase não tem muito buraco pra onde jogar a galera. É verdade. Galera, agora é um espaço bem mais fechado. Tem que morrer sim, então eu acho que é uma final. Cadê a minha espada? Puxei. Arrebeta! Tem que economizar muita estamina pra não ficar batendo sem querer. Ficou fim em você, Joga. Ai, obrigado, mano. Meu anjo da guarda. Taquei todo mundo. Que isso em cima? Que isso em cima? Você sentou todo mundo. É um negócio descendo. É uma shuriken. Acabei de ver. Shuriken descendo aqui no meio. Se você ficar ali no meio, você não toma. Morreu dois. Morreu dois por mim. Você nem sabe como fez isso, né? Eu acho que eu dei dano. Eu falo que uma pessoa dá dano. Daí contou como minha kill. Cara, eu acho que a shuriken dá muito dano. Vou nem testar, né? Joga, você tem que matar todos para vencer. Todos não. Deixa a galera se matar também. Deixa eu ver se tem alguém se matando. Não, tá todo mundo na sua. Puxei, tem um cara que tem um pedinho aqui, caladinho. Vou fingir que não tô vendo ele. Vou fingir que não tô vendo ele. Nada. Joga o negócio nele de novo. Porra não. Ele é ligeiro, Joga. Tô querendo arriscar na shuriken no meio, hein? Aí é coragem. Vou pegar aqui. Manu, já era. Caiu um ali também, o primal. Matou dois, hein? Manu morreu. Manu morreu. Matou dois. O primal morreu. Tá faltando o KJ. KJ. Onde você tá, KJ? KJ foi da final também, da última, né? Eu acho que foi. A água tá subindo, KJ. Vai ter que vir no meio. Ele vai ter que vir para a shuriken. Ele tá na esquerda. Tô vendo ele ali. Acabei de ver. E aí, KJ. Vai tomar o aqui, ó. Pog. Dá! O que? Ele foi muito bom. Ele saiu voando, galera, com o golpe que eu dei. E a água subiu. Eu não conseguia voar como ele voou. E aí, quem ganhou? Foi ele. Meu Deus. Passa, passa, passa. Foi esse modo. Eu não quero ver isso. Não quero ver isso. Estamos unidos, galera, para mais uma batalha. Cadê a Mara? Aqui estou eu, brother. Sai daí, pô. Sai daí, pô. A galera ali. Vou atrás de tuba, bom. Ah, tá. Ali, olha que a galera ali, ó. É, a galera tá louca. Eu vou dar uma sacadinha nessa posta. Cuidado para todos não virarem tu. Abre faca. Abre ainda não. Abriu. Meu Deus, a Mara foi bem. Furioso, Mara! Já morreu já. Ele já viu a raiva que a Mara tem no coração. Hoje tem uma plataforma aqui que joga para cima. É, é. Estou correndo para lá para subir também. Não vou ficar aqui embaixo, não. Maurício também já era. Um, um. Deve não morrer. Só faltar só um. A galera já morreu de besteira. Aproveita aí. Tô bem. A galera já morreu de bobeira. Aproveita. O KJ tá aqui. KJ tá aqui. Ah, KJ! Não, KJ não vai passar, não. KJ não vai passar. Eu bati minha cabeça no teto, Mara. Não é plena. O KJ também bateu. Tô com medo de água chegar aqui onde eu tô, porque eu não tô muito alto, não. Tem o KJ. Não, o KJ vai cair de novo. Vou pegar ele aqui na caída. Já tá por favor. Mata ele logo, senão que vai morrer só eu. Calma, Mara. Calma. Vai, peraí. Deita em um... Ih, conseguiu subir. Tô tentando subir o máximo que eu posso aqui para ficar viva, viu? Eu tô aqui no topo, Mara. Tem uma escadinha do pulo, tu não subiu não? KJ não dá mais, tá tudo cheio de água. Não, mas tem outra. Não tá, não dá. A corotó fazia. Mas não dá, o chão tá todo cheio de água. Ah, você não gostaria de chegar mais aqui? Não. Cara, e se eu ficar mais um pouco... Por favor, mata alguém, senão eu vou morrer. Você não tem noção da minha situação. Meu Deus, eu tenho que achar alguém. Você não tem noção da minha situação. Eu vou brigar, Mara, mas tá muito longe. Você não tem noção da minha situação. Eu vou tentar, eu vou tentar. Pela sua amiga, senão a sua amiga já era. Tá subindo muito rápido, mata logo. Tô tentando. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, João tá muito perto. Mara, tenta sobreviver, pelo amor de Deus, Mara. Tô tentando matar esse cara. Não, mas tô tentando. Eu tô fazendo de tudo. Vai pegar o pezinho. Já era, morri. Não, mentira. Você morreu. Não, Mara. Ah, eu perdi uma amiga, mas ganhei um anjo. E aí, anjo da guarda, beleza? Cara, você não tem noção da situação que eu tava, não. Ah, eu tava dando uma briga, tá ligado? Pra te proteger. Ah, velho. Ah, atualmente você economizou, ele vai ter que lutar nessa fase. Olha aí. Puxa, mãe, eu gosto de brigar. Eu tô sozinha ali, sem brigar, triste. Eu quero brigar, alguém briga comigo, por favor. Eu só queria brigar. Vamos lá, amigos. Próxima fase. KJ tá aqui ainda? Ele tá. Que isso? Ah, mano, esse cara tem que sair do jogo logo. Ai, peraí a lâmina. Eu confio em você, Jay. Eu só não confio no KJ. No KJ, não. No KJ também não. Vai cair? Morada? Ih, tá tão bom, Zoro. Não tô a frente. Tomou, tomou, tomou. A que ela tá tomando? Ela brigando aqui? É briga de gente grande aí, João. Sai daí. Sai, sim. Tenta F, Black e os ouro. Não briga, não. Bora. Será que eu talvez eu tenha feito um... Ah, eu fiz meta! Ah! Tá brincando. Eu fui pra plataforma errada e caí girando. Nossa, que horrível, galera. Mas, enfim, amigos. Espero que vocês tenham gostado. Vejo seu like aí embaixo. Fica muito bom no canal. Se inscreve, tá? Se inscreve. Se inscreve no canal. Valeu, galera. Beijo. Bate um jogo aí gratuito. Tá na Steam? Gratuito. Tem graça. Pode jogar à vontade. Valeu, galera. Beijos. Até mais. Beijo. Beijo.